Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Desacreditar que existe amor Desacreditar que existe amor Me cuidar O meu coração curar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Mas se for amor Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Tamo junto e misturado Meu bem, com jeito Fernando Só obrigado por participar, meu irmão Tamo junto, meu paraqueiro João Vandos Que Deus o abençoe Chama no piseiro Alguém me fez E você disse adeus O meu coração sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas, morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online Você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer Bora, mandinha, insta-vídeos Minuto da música Mutec buscar o meu parceiro Pedro Tão a gente misturar E você disse adeus pro meu coração E sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas, morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online Você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô sem você Tô com saudade Tô virando garrafas, morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online Eu te vendo online Você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer E Sérgio Lomes Falando de amor Obrigado pelo presente Que o compostor, irmão E Sérgio Lomes Quando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Seu amor é o sol Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Bora, bora, bora Bora, bora, Caio Maia e Nogueira Tamo junto Alô, machino Alô, machino Varei dentro do PF Eu parei de viver Fica comigo Agora é só parar pra pensar Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Eu parei de viver Eu parei de viver Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Sejam bons Tô impressionado na vaqueira Só porque está me insinuando Contemplar a projeção divina Me elucida Me amando Me faz sentir calafrio Como as estações Transcende a brisa do vento E suas vibrações E foram poucos minutos pra conhecer Química bateu, a gente ficou Eu moro lá no sítio de Elasão nasceu O vaqueiro se apaixonou Pra ser fundamental falta em mim Vou botar pegado quando eu for lá Deixa acontecer naturalmente Oh mulher Que me deixa na ponta do pé Ai normal Se eu te vejo Já não fumar Sempre sonhei que um dia eu ia beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Impressionado na vaqueira Impressionado na vaqueira Se eu te vejo Se eu te vejo Se eu te vejo Ai normal Sempre sonhei que um dia eu ia beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher Se eu te vejo Impressionado na vaqueira Impressionado com a vaqueira Levanta cedo e fala puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade é a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da cela Eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha cena e a força da natureza Mulher bonita e a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é minha cena e a força da natureza Tenha sem a certeza vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Alô Geraldinho, parteira do Estrela As pais na vaqueiro mandou Estrada do vaqueiro, vaqueiro na cela Que ajuda o vaqueiro aqui Show! Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto E em cima da cela eu mostro que eu mereço o meu troféu Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Eu tô perdendo nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha assim, nem a força da natureza A mulher bonita é a fraqueza do vaqueiro desse mundo Se é minha assim, nem a força da natureza Tenha sem a certeza que eu dou conta disso Eu vou, eu vou rolar Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar A lua ria que está se vaquejada Meu irmão Rinhão Bora, Paulo Feitosa Em brincar de comerado É que a gente está me таких que tô querendo É que a gente está me Butler É uma galera Uma lágrima caiu no travesseiro e eu senti De repente um vazio Levante e quando olhei Enfim de a porta era você Quase não acreditei Eu te amo, me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua ronda Tudo está no mesmo lugar Eu aqui Eu continuo Eu continuo amando você Só você Entre a luz Quero mandar uma alusão pra paz, jantar todos os pais Rapaz, na chama, na piseira Que abraça esse vaqueiro aqui Contei estrelas no céu O Rio Maio O Rio Maio só nasceu Esperando por você Tudo o que mais queria Era de volta Era de volta ao seu amor E você voltou Eu te amo, me abraça Eu te amo, me abraça Não aguentava mais esperar Só você Só você Entre o amor Um abraço pra mim, galera de Santa Cruz da Venerada Da frana, na floresta Tamo junto e misturado Em nome de Top Air Cê é pegada de roqueiro, o João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz isso, roqueiro, feliz, verdade Vem matar logo de beijo, eu quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Cê é pegada de roqueiro, o João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz isso, roqueiro, feliz, verdade Vem matar logo de beijo, eu quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Lá, 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 lá Cê é pegada de vaqueiro, o João Gomes tá na voz A Lugandã, essa candidata é nossa, meu irmão Pegada de vaqueiro Pegada de vaqueiro Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô assim Sei que já é tarde, rodei as tardes Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente, opa Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bora amassar, bora amassar, bora amassar meus companheiros Chama no piseiro Tamo junto e misturado Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente, opa Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, opa Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bora de andamentos Gosto de um ano Mego entretenimento Lá, 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 lá Lá, 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 lá É a pegada de vaqueiro Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Isso é João Gomes É pra mexer com o coração Palavras não bastam Não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Me importa as costas e dá o cansaço Nem a maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa próxima idade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico Além da história Confessa Nem a maldade do tempo Consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Bora meu amigo E o telefone na minha mão E o telefone na minha mão Forro vídeos É pra tocar meu coração E o telefone na minha mão Eu quer rir de os músicos E essa é a jornada mais Eu duvido você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Duvido você falar lá que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade Amo, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem me dá a mão Amo, diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem me dá a mão Tapajós, produções, bora as caixas de sal Isso é João Gomes Duvido você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Eu duvido você falar lá que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade Amo, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem Me dá a mão Amo, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem me dá a mão Amo, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem me dá a mão Amo, diz pra mim que tá tudo bem Que tá tudo bem Esquece teus problemas e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem me dá a mão Estude arena e music, boy agnó no composto moral Bora lá, ateliê da voz Prefiro na pegada de roqueira Corro rindo você Ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Baby, eu não tô na de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Eu quero te levar pra beber um ano centro Vamos para a praia tomar caldo e litrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Eu só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tontos, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Tá expulsando ele logo do coração E você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Tá expulsando ele logo do coração O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tontos, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Tá expulsando ele logo do coração E você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco, dá um fora E vai expulsando ele logo do coração Na pegada de baqueira Na pegada de baqueira Eu quero ser um velho que nem roubo E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele estou Sapato e a espora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece não eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada eu tô no meio Se meu amor não conhece não eu vou lhe apresentar Eu quero ser um velho que nem roubo E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá quero ver por rolar no chão No caminhão cê vem enrolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo Larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vejo Rolando um beijo em seus braços Eu vou larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vejo Eu quero ser um velho que nem roubo E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá quero ver por rolar no chão No caminhão cê vem enrolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Essa eu fiz lembrando de novo na Gomes Serrita Pernambuco Paredão do Gordinho Paredão do Berude Paredinho do Pé Bota pra tocar aí Isso é pegada diva aqui Então vamos estar na voz Tchou 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 Obrigado.